Aqui é Marcos Hans e este é o vídeo tudo é uma questão de atitude episódio 18 hoje é 22 de maio de 2020 e conta essa história para imediatamente fazer uma pergunta a você e a filha de 8 anos e a mãe estavam por embarcar no voo internacional num desses enormes pássaros de alumínio tipo A380 da Airbus ou 747 ou 777 ou 787 da Boeing e quando ela chegou dentro do avião olhou lá para os fundos e viu aquele enorme corredor tudo vazio enorme grande e ela disse meu Deus do céu que grande que bonito a mãe se admirou os comissários também que foram procurar o seu lugar e aí já posso fazer a pergunta para você quando foi a última vez que você teve uma expressão de admiração desse tipo meu Deus como eu consegui isso que satisfação por você ter atingido algo na sua vida compra de algo que você queria para sua vida uma viagem espetacular um evento familiar a vida é feita a vida desses momentos para a gente viver ela com intensidade a monotonia nos atrapalha você precisa ter um planejamento isso não vem sozinho faça as coisas acontecerem na sua vida através de um planejamento para que você possa dizer de vez em quando com frequência meu Deus do céu como eu eu consegui isso isso é se sentir vivo pense sobre isso haja de acordo porque a vida nos passa por entre os dedos com muita facilidade e com muita rapidez porque porque tudo é uma questão de atitude